Olá, o Brasil tem o maior interesse em promover um acordo comercial entre o Mercosul e a União Europeia. O anúncio, que é destaque da edição internacional desta semana, foi feito na Comissão de Relações Exteriores pela futura embaixadora brasileira junto ao Mercosul, Maria da Graça Nunes Carrion. A sua indicação foi aprovada pela Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, juntamente com a indicação do novo embaixador brasileiro no Canadá, Pedro Fernando Bretas. As duas mensagens presidenciais vão ser ainda examinadas em plenário. Outro destaque desta semana é o trabalho da CPI da espionagem. Em duas audiências, as presidentes da Agência Nacional de Petróleo, Maria da Chambriar, e da Petrobras, Graça Foster, negaram a possibilidade de que empresas estrangeiras tenham se beneficiado de dados colhidos por meio de espionagem nos Estados Unidos. As denúncias de espionagem americana, aliás, motivaram o adiamento da viagem ao Washington da presidente Dilma Rousseff. E o adiamento foi elogiado em plenário pelo senador Eduardo Suplicy, como mostra outra matéria da nossa edição desta semana. A edição internacional da Agência do Senado vai ao ar todas as sextas-feiras, em inglês e espanhol. Espero que você tenha uma boa noite.